Escuta Escuta Juro que o tempo tudo muda Juro que o silêncio também cura E mudo para te ver Ficar um dia mais ao pé de mim Dava tudo para voltar onde sei de ti Andas voltas a lembrar quando te perdi Pedes para te deixar, estás melhor assim Eu não vi que no fundo eu errei Hoje sei que eras com quem devia estar Não fui homem para te ter decidido errar Peço tempo ao tempo para conseguir provar Vou esperar que me consigas perdoar Escuta Juro que o tempo tudo cura Juro que o homem também muda E mudo para te ver Ficar um dia mais ao pé de mim Escuta Juro que o tempo tudo muda Juro que o silêncio também cura E mudo para te ver Se te queres, se me queres ou não Já perdi a conta de te ouvir dizer Para eu ficar calma Mas juro se mostrou o que eu sei fazer Tu bates palmas O tempo não para E esta hora já foi Então diz-me se faço sozinho O que é suposto ser a tua E se é que eu já cansei Muito a esperar Bem que podias dizer Diz se queres ou não Diz se queres, se me queres ou não Diz se queres, se me queres ou não Já viste as horas Estão todos lá fora E eu aqui à tua espera Tu dá-me uma razão Para não ficares cá Uma razão É que eu Eu já cansei De esperar Bem que podias dizer Se me queres ou não Eu já cansei Eu já cansei Eu já cansei Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.